Fundir de grão de bico 1 xícara de grão de bico 2 xícaras de água ou a água do grão de bico 1 xícara de vinho 1 colher de sopa de sal 3 colheres de sopa de levedura nutricional Suco de meio limão 3 colheres de sopa de azeite de oliva Bata tudo até virar um creme Se necessário adicione mais água Usamos alguns legumes cozidos no vapor Até a próxima receita